Oi pessoal, que bom, que bom que vocês chegaram. Sim, hoje, última terça-feira do mês, dia de história na janela. Isso, eu, eu sou a Lemisa, contadora de histórias, atuo nas associações Amigos das Histórias, Viva e Deixe Viver, e aqui no canal Brinqueação. E o pessoal, é, o pessoal que vem pra cá, pra janela, já estão todos aqui, sim. Oi, senta, seu Antônio, dona Regina. Oi, Nina, que legal, vai, vai arrumando aí. Nina traz aqui uma porção de crianças, é bom. Oi, Júnior, cadê o Cleide Davidson? Hã? Que legal, vem, Márcia, senta aqui, aqui tem lugar. Que bom, gente. Vamos lá, vamos à história de hoje. Ah, olhem só quem tá aqui comigo hoje. Aqui, pessoal. O nosso Saci. Isso. História de Saci? Não, não. O Saci, o Saci só tá aqui mesmo como convidado, né? Mês do folclore, né? E ele tá aqui, acompanhando. Né? Vamos lá? Vamos, Saci? Bom, eu escolhi pra hoje três lendas em cordel. Querem ouvir? Vamos lá? O Irapuru, a lenda do Irapuru. O canto do Irapuru é um soneto encantado. É um hino de saudade de um cacique amado. Amor não correspondido, sendo imortalizado. Todos os pássaros ficam em silêncio para ouvi-lo. O seu canto majestoso. Espalha-se com estilo por toda a grande floresta. Um som doce e tranquilo. Agora, agora, o nascimento da noite, também em cordel. Há muito tempo, a noite não existia. Num coco de tucumã, ela, à noite, sozinha vivia. E quando foi libertada, seu manto, seu manto cobriu o dia. E foi assim que surgiram lua e estrelas belas, grilos, sapos e morcegos, pirilancos, como velas, e nas árvores copadas, mochos, como sentinelas. Bem, a terceira, a terceira é a lenda do Boto. O Boto surge como um lindo príncipe nas noites de lua cheia, encantando com seu charme as belas moças da aldeia. O Boto, com seu chapéu, sai bailando. Pela areia, os pescadores da aldeia correm atrás do coitado que some no ribeirão, surgindo um Boto rosado, dando pulos de alegria, até, até ser desencantado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, do saci. Saci Pererê, tem o saci Pererê pulando numa só perna com o seu gorro vermelho e o pito como lanterna virando redemoinho, fazendo grande baderna. E aí, saci, vamos contar? Contar para o pessoal onde foi, em qual livro que eu encontrei estas lendas. Estão aqui, ó, mitos e lendas do Brasil em Cordel. Foi escrito por Nirelda Longobardi e publicado pela editora Paulos. Pessoal, é, vocês aqui também. Bem, sim, vocês vão lá no livro, vocês vão encontrar e vão também. Ah, gente, vocês vão se divertir, é, com outros mitos e lendas. Tem uma porção aqui. E aí, vocês vão se divertir, é, com outros mitos e lendas.